Amazfit GTS 2 Mini ou Halo Watch R8. Se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros smartwatches e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual desses smartwatches eu achei melhor. Olha a diferença dos smartwatches. Este é o modelo Amazfit GTS 2 Mini. Eu achei bom o material da tela, mas achei um pouco simples o material da pulseira. Ele tem a pulseira de 20mm, tem várias opções de ajuste. Este modelo conta com uma tela de 1.55 polegadas AMOLED. Ele tem a opção de brilho automático, eu achei bom o brilho da tela. Sobre a bateria, ele tem 220 mAh de bateria. Você consegue utilizar de 7 a 14 dias, depende bastante do uso. Este modelo conta com 5 ATM resistente à água. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções que você pode baixar no aplicativo. Este modelo é compatível com o aplicativo ZEP. Eu achei bom o aplicativo, um dos melhores que eu já testei. Ele conta com várias opções. Eu achei legal que tem dois mostradores de relógio que você consegue personalizar, você consegue mudar aqui. Eu achei bem legal. Olha os detalhes do menu do smartwatch. Ele tem várias opções de modos de treino que você pode estar selecionando. E aqui, quando você seleciona o modo treino, você pode arrastar para o lado e também definir algumas metas. São esses alguns detalhes. E este modelo também conta com GPS. E pelos testes que eu fiz, funcionou bem. Caso você queira saber mais detalhes, veja também o review completo desse smartwatch. Ele também tem a opção para você deixar a tela sempre ligada. Você consegue ver algumas notificações do seu smartwatch na tela do smartwatch. Você também consegue ver notificações de ligação. Você consegue recusar a ligação ou silenciar, mas você não consegue aceitar a ligação. São esses alguns detalhes deste modelo. Um dos melhores smartwatches por este preço, no momento que eu estou gravando este vídeo. Este é o modelo Amazfit GTS 2 Mini. Já este é o modelo Halo Watch R8. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED 60 Hz. Eu achei bom o brilho da tela. O touch funciona muito bem, bastante rápido. Este modelo tem 300 mAh de bateria. Você consegue utilizar por até 7 dias. Depende bastante do uso. Ele tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele tem um botão que abre direto na aba de esportes. E tem um botão para voltar. E quando está na tela do mostrador de relógio, se você apertar no botão de novo, ele vai desligar a tela. Eu achei bom o material da tela e também o material da pulseira. Ele conta com várias opções de ajuste. E você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. É só você girar aqui no botão. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode selecionar no aplicativo. Você pode baixar mais opções no aplicativo. Este modelo é compatível com o aplicativo Halo Watch. Este smartwatch tem alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este modelo. É só conectar no Bluetooth do smartphone. Ele também conta com várias opções de modos de esportes. Eu achei que ele tem várias opções aqui no menu. Olha os detalhes deste modelo. Tem cronômetro. Aqui em alarme. Você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Ele tem várias opções. Tem calculadora. Tem calendário. São esses alguns detalhes deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei. Ele tem Bluetooth 5.3 e conta com 3 ATM resistente à água. Já o modelo Amazfit GTS 2 Mini conta com Bluetooth 5.0. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele também tem várias opções. Aqui em alarme. Você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei que este modelo também conta com várias opções. Tem algumas opções que não tem no modelo Halo Watch R8. E são esses alguns detalhes e algumas diferenças entre eles. Eu achei legal aqui no modelo Amazfit GTS 2 Mini. É que ele também tem essa opção aqui de Alexa. Você consegue configurar também. Eu achei bem legal essa opção. E são esses alguns detalhes e algumas diferenças entre eles. Olha a diferença dos smartwatches. Como eles ficam no pulso. Eu achei os dois smartwatches confortáveis no pulso. Principalmente o modelo Amazfit GTS 2 Mini. Eu achei bonito o design do modelo Halo Watch R8. E são esses alguns detalhes e algumas diferenças entre eles. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches. Eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Eu achei o modelo Amazfit GTS 2 Mini melhor. Ele tem GPS. Ele tem várias opções que você consegue editar direto no smartwatch. Eu também achei legal alguns mostradores de relógio deste modelo. Você consegue até personalizar direto na tela do smartwatch. E ele também conta com GPS. E o aplicativo é outro destaque deste modelo. Um dos melhores que eu já testei. Ele é compatível com o aplicativo ZEP. Caso você queira saber mais detalhes. Veja também o review completo deste modelo. Já o smartwatch Halo Watch R8. É um dos melhores da marca que eu já testei. Ele tem alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este modelo. É só conectar no bluetooth do smartphone. Eu achei bom o custo-benefício dos dois smartwatches no momento que eu estou gravando este vídeo. Mas eu achei este modelo melhor. Comenta aí o que você achou de cada um dos smartwatches. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.